Olá a todos, a nossa família está aqui hoje para vos falar com mais um dos patronos da JMJ Lisboa 2023, o Beato João Fernandes. João Fernandes nasceu em Lisboa em 1571, entrou para a Companhia de Jesus e fez parte do grupo de missionários com destino ao Brasil. Durante cerca de seis meses, os futuros missionários estiveram reunidos numa quinta na Charneca da Caparica, a fim de se prepararem para a missão. João Fernandes era noviço jesuíta, ou seja, estava a preparar-se para pertencer à Companhia de Jesus. Partiram para o Brasil de 73 companheiros em três naus. Aportaram primeiro à Ilha da Madeira, onde souberam do perigo de haver muitos piratas que perseguiam os missionários católicos e que rondavam a zona. O padre Inácio de Azevedo, chefe do grupo, resolveu então que partiria apenas com os que estivessem dispostos a morrer por Cristo, se tal fosse necessária. Seguiu-se em viagem só uma nau com 40 missionários e, entre eles, João Fernandes. Pouco depois, foram rodeados por cinco navios de piratas. Os piratas acabaram por tomar a nau, subiram a bordo, feriram os missionários e lançaram-nos ao mar. Ficaram conhecidos como mártires do Brasil, apesar de não terem lá chegado. Foram beatificados pelo Papa Pio IX em 1854 e a sua festa é a 17 de junho. O Beato João Fernandes tinha apenas 19 anos, mas foi um exemplo de coragem na fé, animando-nos a todos a viver hoje o Evangelho e a querermos ser apóstolos de Jesus Cristo. Todos os materiais estarão disponíveis no nosso site.